Olá, este é o Direto da Sessão do dia 19 de junho e hoje nós vamos conversar com o vereador Marcelo Sleiman, que tem uma propositura muito pertinente, fazendo ligação com os casos de febre maculosa que nós vimos recentemente na cidade de Campinas. Vereador, vocês pedem algumas informações para a Vigilância Sanitária aqui da Prefeitura. Que informações são essas e o que, por que pedir essas informações? É, na verdade nós estamos bem preocupados, né? Botucatu, a gente não pode esquecer que tem a décima área do estado em quilômetros quadrados, então significa que a nossa área rural é bem grande e esses casos que aconteceram na região de Campinas foram comprovados que a transmissão através do carrapato estrela. E na nossa cidade, na nossa região, a gente sabe que existe esse carrapato. Então as informações que a gente solicita, tanto a Secretaria Municipal de Saúde, quanto a Vigilância, é se já tem casos em Botucatu ou quantos casos nós tivemos nos últimos anos, é, e que se faça uma campanha de orientação à população. Também a gente não pode esquecer que o nosso turismo rural está crescendo muito, então a gente tem que se precaver, né? Contra a doença difícil, mas, é, se você for picado pelo carrapato, você tem que saber quais são os procedimentos iniciais até que o médico possa te atender. A gente pede essa campanha de orientação nos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde, para que a população seja informada. Tá certo. E na pauta da sessão plenária de hoje também tem um projeto de lei, né? Que firma um convênio com o SEBRAE, é isso, vereador? Isso, é um projeto da iniciativa do Poder Executivo, solicitando autorização para a Câmara que se faça um convênio para o SEBRAE poder instalar em Botucatu o posto SEBRAE aqui. Na verdade, essa demanda surgiu no requerimento nosso aqui da Câmara, assinado por mim, pelo vereador Palinha, pela vereadora Érica, pelo vereador Silvio, pois Botucatu, das 18 cidades do Escritório Regional do SEBRAE, era uma das poucas pessoas que não tinham esse posto ainda. Então, nós solicitamos ao Poder Executivo, ao Prefeito Pardini, ao Secretário Junot, que atendeu a nossa solicitação. Então, nós estamos autorizando hoje a celebração do convênio para que, em breve, esse posto comece a funcionar no mercado municipal. E esse posto, quais são os serviços de um posto do SEBRAE aqui? Só para o pessoal entender. Esse posto funciona assim, a Prefeitura cederá um servidor que será treinado e capacitado pelo SEBRAE e acompanhado pelos agentes do SEBRAE. Ele vai fazer toda a parte de orientação, principalmente aos pequenos e médios empresários, às MEIs, que nós temos milhares hoje na cidade, de forma que as pessoas possam tirar suas dúvidas básicas até solicitar informações sobre gestão de negócios. Tá certo, então, vereador. Muito obrigado por compartilhar conosco as proposituras aqui para o direto da sessão do dia 19 de junho. Obrigado. 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 Obrigado.